A Secretaria de Saúde de Cotia iniciou a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade nesta segunda-feira. A vacina será aplicada em todas as unidades básicas de saúde e neste momento a campanha contemplará crianças indígenas, quilombolas, crianças com deficiência e crianças com comorbidades. A vacina utilizada nas crianças é do laboratório Pfizer e foi desenvolvida especialmente para esta faixa etária. As doses são enviadas à Cotia pelo governo do estado e na última sexta-feira foram enviadas 1.390 doses para esse público.